Olha, olha pra cá, olha pra cá Ei, olha pra cá Arthur, Arthur, como é teu nome? Arthur, Arthur Arthur tem quais anos? Veneno Veneno? Isso é água? Isso é água Ei, vem cá, olha Como é o nome da galinha? Não Sabe não? É Mário Não quer falar o nome da galinha não? Não Por que? É vovócha Quer quem? É vovócha Ele quer comer, rapaz Pegou Traz pra cá Pega um aí, pega um Quer pegar preta, hein? Não jogue nela não Que machuca Pega um aí, pega Pra gente ver aqui Quer a preta, hein? A preta é ligeira Tu não pega não Eita, assim o galinha Pega aí uma Pega aí uma A preta A preta A preta Não sei Eu vou botar a preta Vai lá, não lê Filma aí Papai vai pegar Filma aí Papai pega